Oi gente! Oi gente! Hoje eu quero começar esse vídeo falando que hoje quem vai falar muito é Aquiles, porque todo mundo fala que eu não deixo Aquiles falar a Margarete, deixa Aquiles falar um pouquinho a Margarete não sei o que com Aquiles. Hoje, Aquiles com a palavra. Eu passo a palavra para você, ela não me passou a pauta, eu sem pauta eu não sei o que falar, você disse que eu não deixo você falar, pronto, já falei bastante, agora você continua, vocês estão vendo né, que a culpa não é minha, ele não quer falar, eu queria que ele falasse tudo, mas vamos lá. Hoje a gente veio falar dos 90 dias na estrada. Não Aquiles, que horrível, tira esse óculos. Hoje a gente veio falar dos 90, aí eu falo, Aquiles, tira esse óculos, minhas seguidoras já vão dizer, ai Margarete, para de implicar com Aquiles, me defenda aí, quilão. Ela implica demais comigo, meu irmão. Eu sou um pobre, meninas, vocês não sabem o que eu sou, vou fazer um vídeo escondido, vou contar para vocês tudo que ela me faz sofrer. Podemos continuar? O tema do vídeo é, o sofrimento de Aquiles ou 90 dias na estrada? Escolha, que ainda está em tempo, a gente não começou. Podemos fazer uma, um meio termo, uma mesclar. Então, hoje a gente veio falar isso aqui, sem muita pauta, sem muito roteiro, para falar um pouquinho desses 90 dias na estrada. Como é que vocês estão se sentindo, quilão? Estou sentindo prisioneiro. Amor, sério, 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 Bíblia. Agora já está no vídeo, vá, fala. É para mentir agora? Não, é para falar a verdade. Então, nós estamos, olha, o que a gente já conheceu esses 90 dias, acho que a gente na vida não tínhamos imaginado. E de conhecer tanta coisa, tanta gente boa, tanto lugar bonito, da Bahia, de onde saímos, lá do Litoral Norte, de Salvador, de Barra do Jardim, até aqui onde estamos hoje, na ilha do Guajiru, no Ceará, são alguns quilômetros. Mas vimos muita coisa bonita, muita gente boa. E isso deixa a gente feliz, muito feliz, graças a Deus. E é claro que esses 90 dias não foram só feitos de paisagens bonitas e pessoas maravilhosas. A gente também teve problemas, porque é a vida da gente, né? Todo mundo tem coisas para resolver, tem perrengues, tem não sei o quê, falta de dinheiro, né, Cléo? Esse é o grande nosso. Aliás, não é problema não, falta de dinheiro é a solução, né? Mas vou falar uma coisa para vocês. A gente tem que passar por cima disso tudo, porque a gente, primeiro que a gente está realizando um sonho de vida, né? Segundo, que seria difícil a gente conhecer todos esses lugares que a gente tem conhecido, se a gente não tivesse botado o pé na estrada, né? Com certeza. Se a gente deixasse para, ah, esse final de semana vai conhecer um lugar, no outro feriadão vai conhecer outro. Não ia funcionar, não ia dar certo. A gente pega estrada desburacada, por exemplo, para chegar aqui na Ilha de Guajiru, a gente pegou um trecho de estrada bem ruimzinho. Aí é que eles falaram, espero que compense essa estrada desburacada. E aí, Cléo, quando você chega, hein? É deslumbrante, né? Realmente compensa. E aí que a gente saiu de casa, dia 1º de março. Hoje nós estamos em 7 de junho, então são 36 dias que a gente está na estrada. De 36, bebê? Ou 96. 96 dias. 97. Os lugares que a gente passou. A gente saiu, nós fomos para Abaís, Sergipe. Sergipe. Depois fomos para Aracajú. De Aracajú nós fomos para Maceió. Foi? Maceió. De Maceió a gente foi para Porto de Galinhas? Não. De Maceió nós fomos para Japaratinga. Ah, foi, Japaratinga. Muito bonito, vale a pena conhecer. Muito bonita a região. É, lindo demais lá. Japaratinga, Maragogi, muito bonita. Depois de lá que a gente foi para Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas. De Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, Praia do Forte. Porto de Galinhas, Pernambuco. Praia do Forte e na Bahia. E Canoa Quebrada, aqui no Ceará. São parecidos. São bem parecidos, assim. Tem um calçadão, etc e tal. É muito legal. De Porto de Galinhas a gente foi para João Pessoa. Isso mesmo. De João Pessoa a gente foi para Natal. Natal. Não, nós passamos em Barra de Camaratuba. Muito legal também, Barra de Camaratuba. É bem lá perto da divisa entre a Paraíba. É na Paraíba, mas na divisa já com o estado de Rio Grande do Norte. Lugar, assim, bastante... Rústico. Rústico. Eu diria rupestre. Aí fomos para... Era a nossa intenção, né? Passar pelo sul do Rio Grande do Norte. Tibau do Sul, Pipa. Mas o tempo não estava legal. Muita chuva, muita chuva. A gente falou, não vai compensar. Então, tocamos direto para Natal. De Natal a gente... Não vai falar nada de Natal? Vamos, fala. O Natal é maravilhosa. Não tem muito. Capital é capital, né? Não tem muito o que acrescentar, não. A Natal é muito bonita. É uma cidade espetacular. Praias lindas. Ponta Negra, Búzios, Tabatinga. Tem uma lagoa enorme que nós achamos lá, muito bonita. A lagoa de Arituba, né? É. Arituba. Uma delas, tem várias, tem outras. Muito, muito, muito bonito. Bom, então ficamos há mais ou menos uma semana, né? Foi. Uma semana lá. E seguimos rumo, não é o norte, na realidade é o oeste, né? A gente vem para o oeste. E fomos para Tibau. Tibau é a última cidade do Rio Grande do Norte antes do Ceará. É, que nós ficamos lá na pousada Beijo Mar. Tem até um vídeo que a gente postou aqui. Uma pousada muito bacana. De Tibau. Passamos por Macau. Ah, foi. Que tem as salinas. É muita produção de sal, muito sal. Que produz lá. A entrada da cidade até é legal, né, Bí? Vocês estão anotando aí todos os lugares que a gente já passou? Dormimos em Macau, num posto de combustível 24 horas, tranquilo. Fomos bem atendidos, deram água e energia para a gente. E de Macau rumamos para, então, Tibau. Tibau, né? É T-I-B-A-U. Tibau. Tibau. Depois a gente foi para... Majorlândia. Majorlândia. Mas antes... Não? Não. De lá fomos direto para Majorlândia. Isso, Majorlândia. Ficamos em Majorlândia na Flor da Moringa, que também vou colocar o vídeo aqui onde eu falo da Flor da Moringa. Majorlândia é uma praia muito legal também. Uma praia tranquila. Tranquila, sim. O mar não é tão tranquilo, não. Mas é um lugar... O lugar que é tranquilo. O lugar é um lugarejo bem tranquilo. Mas levem dinheiro, levem dinheiro. Porque lá a maioria não aceita cartão nem de débito nem de crédito. E nem tem banco 24 horas. É, e nem tem que ir para a Cati. Mas Majorlândia, ela fica... É que chaba do lado, Majorlândia do outro. E, na verdade, Majorlândia talvez seja prejudicada pela proximidade com o Canó Quebrada. É. O Canó Quebrada é ao lado ali. E é onde atrai muito turistas. Não que Majorlândia e que chaba não tenham turistas. Tem. Mas o Canó Quebrada é mais famoso, né? Então, os serviços, banco 24 horas, ou agência bancária, tudo... Canó Quebrada. Aí, de lá, a gente foi para... De Majorlândia, a gente foi para Águas Belas. Águas Belas, que fica no município de Cascavel, no Ceará. É. Majorlândia e Canó Quebrada ficam no município de Aracati. É. Que aí a gente ficou numa pousada em Águas Belas. Mas a gente não tem registro nenhum de Águas Belas, porque choveu o tempo... Tivemos um dia apenas, nem foi o dia inteiro, foi uma parte do dia de água... De sol. De água. De sol aberto, que a gente aproveitou, fez até umas fotos bonitas do... É muito bonito também, Águas Belas. É. Mas a gente não tem registro, a gente não teve nada, porque... Registro de vídeo, né? De vídeo e fotos também tem pouquíssimas. Tem poucas, mas demais, a gente postou bastante fotos de lá. É. E aí, de Águas Belas, a gente foi para Fortaleza. Antes disso, paramos em... Antes de Águas Belas, na realidade, nós paramos em Morro Branco. Ah, foi. Certo? Morro Branco pertence a Beberibe. Antes de Águas Belas? É, antes de Águas Belas. Foi. Entre Majorlândia e Águas Belas, gente, nós paramos em Beberibe, município de Beberibe, onde fica Morro Branco, que é cinematográfico, muito bonito, vale a pena também conhecer. Aliás, todos que nós estamos falando, vale a pena conhecer. Agora, Morro Branco encanta. As falésias de Morro Branco, porra, é de cair o queixo, é de cair o queixo, né? Ó, ela desligou o vídeo e me deu um expulso. Aqueles é besta, viu? Quando eu tenho esses cortes assim, ela aproveita e olha. Sim, falamos já de Morro Branco, então estamos agora em Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza quase que a gente não sai mais de lá. É, Fortaleza é terrível. Terrível no bom sentido, né? A gente foge de capital, mas em Fortaleza a gente ficou uns cinco dias, aí a gente foi pra onde? Cumbuco. Cumbuco. O que mais? Cumbuco é bem próximo à Fortaleza. Porra, é difícil. O litoral do Ceará é muito lindo. Então, toda a gente falar, é bonito, é bonito mesmo. Lagoinha, foi depois de Cumbuco ou não? Não. Aí de Cumbuco nós retornamos pra Fortaleza. Aí sim, conseguimos sair de Fortaleza. Aí nós fomos pra Trairi, né? Que é onde tem flecheiras. Município de Trairi, nós fomos de Fortaleza pra flecheiras. Cheiras. Ficamos alguns dias em flecheiras. Um lugar que tá se tornando quase uma... Semelhante à Canoa Quebrada, Praia do Forte, sabe? É um lugarejo que tá ficando bem legal. As praias bonitas. Praias calmas, né? Bem calmas. De flecheiras. Não estava no programa, mas acabamos ficando em... Mundau, na pousada das Marés. Uma pousada sensacional. Ó, o card aqui, pra vocês, quem não viu. Em flecheiras nós ficamos estacionados na pousada do Paiva. Depois, a pousada das Marés em Mundau, que é um lugar espetacular. O lugarejo em si não é bonito. O lugarejo, a cidadezinha. Uma cidade de pescadores, né? Um lugarejo de pescadores. Mas a região é muito linda. Tem dunas que você sobe pra ver o pôr do sol. Tem o acesso de carro, pode ir de carro. Dá pra você ver o pôr do sol, o encontro do rio, Mundau com o mar. A gente pegou a maré baixa. Pegamos a maré bem baixinha. Essa região tem a lua nova e a lua cheia. É onde a maré fica mais baixa. Ela zera, vamos dizer. Fica 0,1. E aí forma um monte de piscina natural. Gente, é... Anda 200 metros pra dentro do mar, assim, com água... Nem na canela, no chinelo. Maravilhoso. E tem várias pocinhas que você vê peixinhos, vê caranguejo, vê siri, vê polvo. É muito legal, sabe? Muito legal. Você pode ver o fundo do mar sem mergulhar, né? E depois a gente voltou pra Trairi e... Passamos uma noite em Trairi. E fomos pra Lagoinha. E por acaso caímos na Lagoinha. A Lagoinha não, Lagoinha. Lagoinha. Lagoinha também, gente. Bota aí no roteiro de vocês. Ó, espetacular Lagoinha. Maravilhoso. Muito legal. Voltamos pra Fortaleza. Aí voltamos pra Fortaleza antes do previsto. E ficamos 12 dias em Fortaleza. Não pelo computador quebrado, mas que as meninas do AB Atelier passou quiche. É quiche? Aquele negócio que gruda? Piche. Piche. Quiche é de comer mesmo. Ah, é. Passou piche lá no chão do AB Atelier, que a gente não saía mais de lá. Eu estava até pensando que elas iam murchar os pneus do carro. Beijo pra Bete, pra Arismar, pra Samilha, André e Fábio. Espetáculo. Pô, gente boa. É. E a gente quase não sai mais de lá. E a gente sai meio correndo. É. Senão elas não deixavam mesmo. Não iam deixar. E aí pra esse vídeo não ficar muito longo, a gente saiu de Fortaleza e veio pra... Agora você pode falar. Ilha do Guajiru. Itarema, Ceará. Estamos aqui na pousada... Locanda de Event. Na verdade não é pousada, é hotel. É hotel Locanda de Event. Locanda de Event. Aqui é a terra do vento. Tem muito... Tem uma lagoa maravilhosa. Vou gravar um pedacinho da lagoa pra mostrar pra vocês. E tem... Aqui tem muito kit surf. Kite surf. Kite surf. Kite surf. Kite surf. Kite surf. Ela disse que vai fazer uma aula. O Tomás, ele tem uma... Ele ensina kite surf pras pessoas aqui. Eu sou o kite surf. Vai também estar aí. Vou colocar aqui os dados dele. Foi ele que... Nosso primeiro contato aqui. Ele que nos convidou pra vir pra cá. Pra cá. E a gente tá celebrando nossos 90 dias de estrada aqui. Nesse lugar bem maravilhoso. Paisagens lindíssimas. Esse hotel aqui que tá apoiando a gente. Ele é lindo demais. O pessoal muito atencioso. Vou dar uma... Só uma geralzinha. Só vou dar uma geralzinha. Pra vocês não virem aí nos comentários e falarem. Tá fazendo propaganda. Tô. Tô fazendo propaganda. Tô fazendo propaganda, gente. Mas não é uma propaganda. Tô retribuindo a gentileza que nos deram. Imagine. Imagine que as pousadas, os hotéis, eles recepcionam a gente. Eles tornecem um lugar seguro pra gente dormir. Ah, energia. Eles tornecem água, energia, uma refeição. O mínimo que a gente pode fazer é falar dele aqui nas nossas redes sociais. Né? Então é isso. A gente quis fazer esse breve registro de nossos caminhos. Daqui a gente vai pra Pré-A, Geri, Luiz Corrêa. É a Delta do Parnaíba e depois a gente volta. E também vocês podem acompanhar pelo blog. No blog tem uma espécie de um diário. Uma espécie de um diário não. É um diário. Relatando tudo, por todos os locais que nós passamos. Com muita foto pra quem gosta de ver. Com muita foto. E fotos maravilhosas de um excelente fotógrafo que é do Viver Sem Roteiro. E também, se você tem Instagram, segue a gente no Instagram, Viver Sem Roteiro, arroba Viver Sem Roteiro. Porque lá a gente mostra tudo em tempo real. Fotos maravilhosas todos os dias. A gente coloca nos stories tudo que está acontecendo com a gente. Tenho certeza que você vai amar. Convide também um amigo ou uma amiga pra seguir a gente lá no Viver Sem Roteiro. É isso aí. E aí eu quero saber se você assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, eu quero que você coloque que palavra aí nos comentários? Quilão bonitão. Quilão bonitão. Coloca aí no final. Se você assistiu até aqui. E se você não está seguindo ainda... Só quilão tá bom. Porque às vezes as pessoas... Ele não é bonito. Como é que eu vou botar bonitão? E se você não segue ainda nosso canal, clica aí embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação porque assim você será notificado de todos os vídeos que a gente postar. Tem muita gente que fala, Margarete, não estou recebendo seus vídeos. Clica no sininho que você vai receber no seu e-mail. Clica aí em curtir no nosso vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Isso. E ajude a gente. Uma forma de vocês nos ajudarem muito é assistindo até o final os nossos vídeos. Todos os vídeos. Comentando com seus amigos. Pedindo pra que assistam também. Isso vai nos ajudar e muito. para que a gente tenha a possibilidade de continuar mostrando pra vocês o Brasil, os locais que nós estamos visitando. Que sejamos nós dois os seus olhos. Principalmente pra aqueles que não podem viajar, por algum motivo ou outro não podem viajar. Nós podemos ser os seus olhos. Mas pra isso a gente precisa do apoio de vocês. E tem também aquele vídeo apoia-se. Vou colocar aqui que você também pode ajudar. Pode ajudar muita gente aí, tá bom? Aí se você disser, ah Magrette, mas esse vídeo tem mais de 20 minutos. Eu não tenho tempo pra ficar assistindo vídeo de 20 minutos. Menina, bota o vídeo aí rodando. Fica só ouvindo o que a gente tá falando. E continua fazendo suas coisas. Não é isso? Então é isso. Beijo, gente. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho de vento, um pouquinho de fresquinha pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.